Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom gente, o vídeo de hoje sim. Eu vou estar fazendo algumas coisinhas aqui, algumas tarefas que tem que fazer, né? E eu vou estar mostrando pra vocês, no caso, fazendo essas coisas. Hoje vai ser mais com roupa porque, ó, como vocês podem ver aqui, gente, tá cheio de roupa pra lavar. Ó, roupinha dos babies pra poder lavar. Eles usam muita roupa, sujam muita roupa, gente. Eles ficam brincando, aí ficam sujando a roupa toda. Aí eu vou estar lavando a roupinha, aí depois de lavar eu vou estender, vou passar pra poder depois guardar. Hoje até tem um vídeo aqui no canal, uma vez que eu fiz, que era a minha rotina cuidando dos babies, que aí é cuidando da casa também. Que se você não viu, eu vou deixar aqui na descrição pra depois você laver. Então é isso, gente. Mas a gente já vai deixando o seu like no vídeo. Pra mim, no canal, se você ainda não for inscrito, ativou no sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. O segue dos babies é arroba3bebês1amãe, vai estar na descrição também. Vamos lá pra começar. Ó, gente, aqui tá lotado de roupa. Antes de colocar, eu vou lavá-las na máquina. E, gente, a minha mãe me ensinou a usar a máquina, tá bom direitinho, explicou tudinho que eu tenho que fazer. Então se você for lavar a roupinha também dos seus babies na máquina, peçam ajuda pra um adulto. Eu peço pra eles colocarem pra você. Mas também dá pra lavar na mão. Aqui, como é muita roupinha, eu vou botar na máquina mesmo. Aí, gente, antes de colocar na máquina, eu tenho que separar aqui as roupinhas que soltam tinta. E as roupinhas, igual essa daqui, que podem agarrar pelo. E também as que não podem bater na máquina, que eu vou ter que deixar de molho. Por exemplo, esse vestido aqui, ó. Ele não pode bater na máquina. É... Aí eu vou deixar ele de molho. Ó, gente, que ele pode rasgar. E tudo. Vou deixar ele aqui nesse cantinho. Que depois eu coloco ele de molho. Esse daqui. E esse da... Se eu acho o vestido, gente, sumiu. E esse daqui, eu tenho que colocar do lado da avesso. Porque senão vai agarrar pelo. E também, ó. Tô com medo de soltar esse lacinho, essas pedrinhas. Então eu vou botar eles aqui, assim, ó. Do lado da avesso. Gente, eu coloquei o seu apanhado aqui do tanque. Eu tô com medo de cair. Bom, pelo menos o cara quer que na roupa, né? Vou até botar mais um pouquinho de roupa pra cá. Ó. Aí eu vou... Essa roupinha daqui de veludo. Eu vou botar o lado da avesso. Assim. Pronto. E essa daqui também. É do mesmo material daquela. Tá do lado da avesso. Pra não agarrar pelo. Prontinho, gente. Agora, eu tenho que separar as roupinhas que soltam tinta. São as roupinhas vermelhas, gente. Que quando eu colocava de molde, quando eu lavava, soltava tinta. Esse short aqui, principalmente. Fica a água toda vermelha. Pode manchar as outras roupas. Aí não dá certo, né? Esse aqui não solta, não. Na verdade, eu não me lembro. Mas eu acho que não. Mas eu vou tirar ele também, né? Porque lá é que solta. Esse aqui, uma vez, ó. Olha, gente. Essa blusa aqui tá toda manchada. Que de uma vez, ó. Que eu fui botar ela de molho. Que eu botei um monte de roupa junto de molho. Ela ficou toda manchada. E eu acho que ela solta tinta também. Em casa desse aqui. Então, eu vou tirar. As roupas vermelhas, eu vou tirar praticamente tudo. Esse daqui, eu não vou bater na máquina, não. Vou deixar de molho depois. Esse daqui também, ó. Que são sapatinhos de crochê. Eu não vou bater na máquina, não. Tirei mais roupinha vermelha. Essa daqui, gente, ó. Eu acho que não solta. Eu tenho quase certeza que não. Mas eu também não vou botar ali, não. Essa daqui tem só esse vermelhinho na ponta. Mas eu acho que tá tudo bem se eu botar lá. Esse daqui, como eu não sei, eu vou também botar separado. Deixa eu ver. Aqui tem essa meia. Nem sei porque que essa meia tá aqui, gente. Que ela não é dos babies. Ela é uma meia bem grande. Que é de crochê. E ela só tem um par. Crochê não, de tricô. Ela só tem um par. Então eu vou tirar daqui que eu nem sei o porquê que ela tá aqui. Agora deixa eu ver. Esse daqui, gente, também vou tirar. Tem muito vermelho. Aqui tem uma toalha que eu vou bater junto. É vermelha, mas não solta tinta, não. Esse daqui já até manchou uma vez que eu nem sei com o quê. Mas eu vou tirar também. Por causa disso daqui. Esse daqui não solta. Esse aqui também não. Deixa eu ver se tem mais vermelho aqui. Ah, esse daqui solta, gente. Tá até meio vermelho isso aqui. Não sei se aqui não vai dar pra ver. Mas ele tá até meio vermelho aqui, ó. De uma vez que eu deixei de molho. Ó, esse daqui uma vez já manchou tão bem que eu deixei de molho. Aqui, ó. Esse daqui eu vou tirar os sapatinhos que tiver aqui. Eu vou tirar. Só vou deixar meia. Essa aqui eu também vou tirar. Aqui, achei mais um sapato. Eu acho que é só isso, né? Ó, tem esse daqui também que tá até manchado um pouco, ó. Vou tirar também. Prontinho, gente. Agora eu acho que acabou de roupinha vermelha. Não tem mais. Acho que agora já tá tudo certo. Ó, as... É... Como o nome disse mesmo? Toalhinhas dela, né? Fala da... Também vou tá batendo na máquina. Isso que eu separei. Então aqui... Vou deixar aqui no cantinho. Vou pegar aqui. Vou deixar tudo aqui juntinho. Bom, gente. Vamos lá agora. Aqui tá a máquina. A gente vai abrir ela. Vou pegar aqui a roupinha. Tem que arrumar umas aqui que tá tudo do lado da vez. Gente, eu acho que isso daqui... Também solta a tinta. Eu não me lembro agora. Mas eu não vou botar isso aqui junto com as outras roupas, não. Já que eu não me lembro. Vou pôr aqui a roupinha. E hoje, gente, como tá muito calor, as roupinhas vão secar rapidinho. Porque, ó... Tá muito calor. Olha isso aqui, gente. Tá cheio de pelo. De um vidro se enfiou em algum lugar. Porque isso aqui, ó... O estado da blusa. Vou botar ela lá da vez. Até cinto indo junto, gente. Cinto eu vou tirar. Ai, ai, ai. Tá caindo tudo aqui. Gente, tá caindo tudo. Vou colocar aqui. Tem bastante roupa. Agora só mais esse pouquinho aqui. Depois a gente tem que bater aquela ali separado. Ó. Tá aqui. E deu bastante roupa. Aí tem que ver aqui o nível que tá pra gente colocar água. Porra assim mais pra baixo. Tá no nível 3. Pronto, gente. Então a roupinha já tá toda aqui. Aí ali deu nível 3. Que no caso a gente depois tem que mudar ali pra água ficar até aqui. Pra cobrir a roupa. Agora eu vou pegar o sabão em pó. E o amaciente pra botar lá, gente. Aqui tá o sabão em pó. E aqui tá o copinho dele. Vou fazer isso aqui no chão mesmo. Pra poder não entornar. Vou colocar aqui, gente. O sabão em pó. Aí aqui, ó. Tem de acordo com os níveis. Aqui tem o nível 1. Aí aqui tem o 2. Aí aqui tem o 3. E também tem o 4. Aí eu vou colocar aqui no negócio em 3. Ó, gente. Então aqui do pouco sujo. Sujo, muito sujo. Eu vou botar no sujo. Agora eu vou botar o sabão em pó aqui. Cuidado pra não entornar. Tá certinho. Aqui no sujo. Aí eu vou colocar o sabão em pó aqui dentro. E daqui a pouco a gente vai pegar o amaciente. Pra botar também. Então vamos lá, gente. Ó, o sabão você coloca aqui. Eu espero que eu consiga colocar certinho aqui desse lado. Pronto, gente. Coloquei o sabão todinho aqui. Agora tá a vez da gente colocar o amaciente. Que as roupas vão ficar com cheirinho, ó. Muito, muito bom. Então vou destampar ele aqui. Esse amaciente é muito cheiroso. Muito cheiroso. Gente, eu espero que vocês não caiam, porque eu coloquei vocês na torneira. Eu vou encher aqui. Um copinho de amaciante. O amaciente a gente tem que botar desse lado. Joga aqui. E eu vou botar dois copinhos. Parece danone. Pronto, gente. Vou colocar aqui agora mais um. Prontinho. Vou tampar aqui agora o amaciante. E vou guardar ele lá. Junto com o sabão em pó. Agora eu vou fechar aqui a máquina. E a gente tem que colocar aqui no nível. No caso aqui eu vou botar no três. Que ele tá no nível três. E aqui no rápido. E prontinho. Agora ela começou a cair água. Ela já tá ligada ali na tomada. Ela começou a cair água. E assim a gente vai encher que ela vai bater. Junto. Hum. Junto tá no banheiro. Devia tá fazendo cocô. Ô, João Vitor. Depois que você descarga, você vê aí se o cocô desceu, tá? Se não, o cocô vai ficar agarrado aí. Vai entupir. Depois tem que jogar água com o balde. Ih, mãe. Eu acho que entupiu, hein? Ai, meu Deus. Então, gente. A máquina já começou a bater. A roupa. E enquanto ela tá batendo aqui. Eu vou lá nas meninas. Pra ver o que elas estão fazendo. Porque... Tá muito quieto, né? O João Vitor. E elas lá. Tenho que ir lá ver. Pra ver se vocês não estão fazendo bagunça. Então vou lá ver como tá batendo ali. Oi, meninas. Oi, mãe. Caiu. O que vocês estão fazendo? Tu é doido, é doido. A gente tá brincando de... Bom, nem eu sei. A gente tá mexendo nas pulseiras. Ah, entendi. Mãe, olha que bonitinho o conjuntinho que eu fiz. Muito bonito, filha. E também tem aqui no meu pé, ó. Ai, ai. Mas bom, cadê o João Vitor? João Vitor? Ah, sei não, mãe. Ele tinha saído daqui correndo. Deve ter de esvaziar. É, ele foi no banheiro mesmo. É, mas ele não voltou. Ué. Ué, doido, é doido. Porque esse menino deve estar aprontando, hein? Ih, ai, 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 ai. Bom, eu vou procurar ele. Porque se ele não tá aqui... Então, olha lá onde que eu tô. Onde que ele tá? É, suspeito. Gente, as meninas estão só de calcinha porque tá muito calor. Aí eu deixei elas assim. Elas estão aqui, né? Pra elas ficarem fresquinhas. Aí eu tô bem mais fresquinha assim. É, né? Agora eu vou lá. Fiquinha comportadinha. Tá bom, mãe. Ai, deixa eu... João Vitor. Ai, mãe. Ai, cadê? Tem que estar por aqui. Aonde que tá? Ai, não é isso. Nem isso. Nem isso aqui. Nem isso aqui. Ai, não é nada disso. João Vitor, o que que você tá fazendo? Olha só, olha. Tá esperando as roupas tudo, filho. O que que você tá querendo? Ah, mãe. É aqui. Tô tentando achar minha cuequinha. Que cuequinha, filho? Minha cuequinha, mas eu não tô achando, mãe. João Vitor. Será que tá na máquina batendo já? Você viu minha cuequinha? João Vitor, nem cueca você tem. Ah, é. Mas é minha cuequinha de praia. Você chama Sunga, filho. Ah, cadê, mãe? O filho tá batendo na máquina. Ah, olha só. É demônio. Ui. E vai girando, 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 girando. Lá foi ele. E tá enchendo aqui, hein? Ah, mãe. Tá enchendo. João Vitor. Não pode, filho. Senão vai encher a água. Tem que ir embora. Ele tá saindo da máquina. Daqui a gente, vocês estavam sujas mesmo. Olha a cor da água. É, tava mesmo. É. Olha, gente. Aqui a água já tá... A máquina já tá desvaziando aqui. Eu acho que vai encher de novo agora. Espero que a água não acabe, gente. Senão eu vou ter que ligar a bomba pra encher a caixa. Aqui a água é de poço. Mãe, você tá gravando. Tô, João Vitor. E eu aqui falando da minha cuequinha. Ai, João Vitor. Vitor, você lava a mão depois que você foi no banheiro? Ih. Ai. João Vitor. Tchau, mãe. E lava a sua mão, hein? Gente, aí ela vai encher de novo pra fazer a função amaciante, que ela vai enxaguar a roupa. Aí depois ela vai desvaziar. Aí eu não sei se ela vai encher de novo. Não sei. Esse vestidinho aqui, gente, eu já vou colocando ele de molho aqui do lado, né? Ah, eu dei um negocinho aqui. Botar ele de molho aqui. Só vou dar uma lavada aqui, dá uma formiga ali, pronto. Botar aqui, pininho. Eu vou pegar aqui o sabão em pó. Vou botar só um pouquinho de sabão em pó, que é pro vestido. Pronto, gente. Um pouquinho só de sabão em pó. Vou jogar aqui. Guardar esse copinho. Agora eu vou jogar aqui dentro o vestido. Aí aqui também tem esses sapatinhos aqui, gente, ó. Mas esses que soltam tinto eu não posso botar lá, senão, né? Mas eu vou botar esse babado aqui, que é amarelo, que eu não botei na máquina, que eu tava com medo de rasgar. E vou botar também esse tapa-olho aqui. Esses cintos aqui eu nem sei porque tá aqui, gente. Eles usaram, aí eu coloquei junto na roupa suja. Mas eu não vou lavar eles, não. E tem outro cinto aqui, ó. Ou eu posso botar ali de molho também. Prontinho, gente. Ó, gente. Agora ela tá enchendo de novo. E agora eu acho que é a última vez que ela vai encher. E aquelas roupinhas vermelhas eu acho que eu vou bater aqui não, ok? Vai deborar muito. Eu acho que eu vou botar de molho. Depois eu coloco de molho. Então agora é só esperar ela encher de novo. Ó, gente. A máquina tá batendo aqui de novo. Aí agora ela vai bater, vai soltar água. Depois ela vai girar um pouquinho. E aí acabou. Ela ficou um bom tempo enchendo, gente. E nesse tempo eu acho que já tá bom. O tempo dela... É... Desse vestido aqui, né? Dessas coisinhas. Eu também tenho que botar outras coisas de molho. Então eu já vou tirar ele. Vou enxaguar. A gente tem que molhar. Agora a gente vai tirar o sabão. E eu vou esfregar ele. Ele não tá tão sujo assim. Eu vou dar uma esfregadinha nele. De leve. E depois tirar o sabão. Com uma mão, gente, é difícil fazer. Então é melhor quando eu não estiver gravando. Então eu vou esfregar ele aqui e já volto. Ó, gente. Eu já enxaguei essas coisinhas. E... Bom, gente. Eu vou deixar aqui agora. Pra depois eu botar tudo no balde junto com as que tá aqui dentro. Inclusive a máquina parou aqui. E bom. E pra depois estender. Os bebês não usam babado, gente. Eu só limpo às vezes a boquinha deles. Tá muito cheiroso isso aqui, gente. Imagina então o que tá na máquina com aquele amaciante. Hum... Agora pra aproveitar aquela água ali, eu vou pegar e botar essas aqui de molho. Mas eu não vou deixar um tempão ali não, gente. Eu vou deixar só uns minutinhos que vai soltar a tinta. Aí, né. Não posso deixar... Não posso deixar um tempão não. Vou colocar aqui. Vou deixar aqui, gente. Por uns 5, 10 minutinhos por aí. Depois eu vou ver como essa água vai ficar vermelhinha. Ó, gente. Ela já começou agora a soltar a água. E, ó, gente. Ela já tá batendo de novo. E agora, depois de acabar de bater, acabou. Então, gente. A máquina já deu a freada aqui. Ela já parou de bater. E agora já acabou, então. Aí a gente abre aqui. E, ó, já tá com cheirinho muito bom. Muito bom. A roupinha tá lavadinha. Hum... E cheirosinha também. Bom, agora vamos colocar tudo no balde pra poder... Pois, aí ela já sai, gente. Praticamente seca. Então, só uns minutinhos e ela já vai estar seca lá no varal. Vou pegar aqui o balde. Cadê o balde? Esse balde aqui. E vou colocar ali dentro. Vamos lá, então, gente. Vou pegar aqui. Essa aqui já vai demorar um pouquinho mais. Porque, como foi na máquina, né? Eu tive que torcer na mão. Aí não tá... Tá bem molhadinho. Nem tá cabendo mais aqui no balde, gente, ó. Vou colocar o resto nesse outro pequeno. Tirar um pouquinho daqui também. Tá aqui que tá muito cheio. Pronto. Ainda tem uma meia aqui. Agora sim, gente. Deixa eu ver se tem mais nada. Tem mais nada não. Vou fechar aqui. E tirar da tomada. Pronto. Vou botar isso aqui. Aqui. Aí, gente. Eu vou estender esses aqui. Essas roupas. E depois eu venho aqui pra enxaguar essas daqui. Já tá. Olha, gente. Como a água já tá vermelha. Deixa eu botar essa daqui aqui. Vou até tirar esses daqui daqui já. A água já tá vermelhando. Ali, gente. Agora eu vou soltar a água. Deixar aqui e depois eu enxaguar. E, bom, gente. Eu vou estender aqui nesse varal as roupas. E, bom. É isso. Solta. Forte. Aí, gente. Isso daqui é um negócio que eu me coloco aqui pra espantar pica-pau. Porque pica-pau tá vindo de camadeira. E, bom. Pra espantar ele. Olha só, gente. Hoje, como sol tá. Tá bem quente. Vou até beber uma água. Vou levar também de uma aguinha pra dizer que eles devem estar com sede. Também vou beber um pouco. Gente, eu vou enxergar essa roupa aqui de uma vez. Porque ali tem espaço no balde, né? Aquele balde pequeno. Eu vou botar ali que eu já estendo tudo de uma vez. Pronto, gente. Já botei as roupinhas aqui. E olha, gente. O tanto de roupa. E agora eu vou botar lá pra poder a gente estender. Tá pesado esse balde. Vou botar aqui. Esse outro aqui. Aí esse outro aqui, ó. E, bom, gente. Agora é só a gente... Colocar no varal. Aqui tem um bambu pra baixar o varal. Eu vou baixar um pouquinho. Senão eu não alcance. Ó, agora já tá na minha altura aqui. Gente, eu coloquei um espregadorzinho aqui. Agora é só começar a estender. Tô sacudindo aqui a roupa. Tô sacudindo aqui a roupa. Tô sacudindo aqui. Tô sacudindo aqui. Tô sacudindo aqui. Vamos lá. 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 Que bonitinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. as roupinhas. A gente pega aqui. O ferrinho já tá ligado. E regular aqui também. Pronto. Agora vamos lá, gente. Ó, gente, eu apoiei vocês aí pra poder ficar melhor de vocês verem passando a roupinha. E vai ter bastante roupinha pra passar. Quente. Tem muita, muita roupinha pra passar aqui. Ah, ficou, gente. Bastante roupinha ainda. Bastante. Ó, prontinho. Passei. Agora a gente vai dobrar, gente. Só virar aqui. Fazer isso aqui. Fazer isso aqui. Prontinho. Tá dobrado. Agora eu vou pegar uma outra aqui. essa calça que a Maria que costumou usar porque é pequenininha, aí não cabe no João Vitor. Nem na Sofia. E tá tudo cheirosinho, gente. Igual eu falei, por causa da maciante, ficou muito cheirosinho. Tcharam! Esse daqui. E tem uma roupinha, gente, que eu vou lá que realmente manchou. Eu só não sei o que que manchou, porque eu tirei as roupinhas que manchavam. Talvez possa ser o balde que tava perto e manchou, mas... Bom, mas tem problema. Tcheguinho das meninas. Tcheguinho das meninas. Tcheguinho das meninas. Sempre quando eu tô passando roupa assim, eles não podem ficar perto, né? Porque o pé é perigoso. Pode se quebrar. Agora é só a gente dobrar. Prontinho. Ô, gente, eu tô aqui passando e indo dobrando, então eu vou continuar fazendo isso e já já eu volto. Gente, isso aqui, essa blusa, por toda... Por todo esse tempo eu pensei que ela era assim. Mas aí eu não sei o que aconteceu, que ela abriu, gente. Ou seja, é uma blusa de frio. Eu só fui descobrir isso agora. Gente, como que se faz pra abrir agora? Meu Deus! Ah, gente, a gente desabotou aqui o botãozinho e ela virou uma blusinha assim, com manga comprida. É na hora que eu falar com o João Vito. Pronto, gente, tudo passadinho dobradinho. Tem algumas coisas que eu não passei, tipo isso, isso. Agora eu só tenho que esperar as outras lá secar pra mim trazer e passar e dobrar também. Ô, gente, tem essa daqui que secou também e eu vou passar agora. ficou ainda lá no varal, mas eu não vou passar hoje não, vou passar amanhã porque eu acho que não vai secar hoje. E olha, gente, essa coisinha aqui também manchou. E, bom, vamos agora que eu vou passar. e aí Quase que nem meus dedos agora. Agora a parte aqui de cima, virar o outro lado aqui, na passadinha também. E pronto. Agora é só dobrar e passar o resto. Esse aqui não precisa passar, então só vou dobrar mais ou menos assim, ele também tá manchado. Vou colocar aqui junto com a toalha. Esse aqui também não precisa dobrar, que é uma fraldinha, né? Mananinha, não sei qual se faz. Só vou fazer assim um rolinho. Vou botar ali junto com a outra. Esse vestido aqui não pode passar, então eu vou só dobrar ele também. Vou colocar ele aqui. Tem que botar ali por baixo, gente, que ele é muito grande. Aí por cima as coisas não caem. Vou colocar esse vestidinho aqui. passar com cuidado. Que bom que o lacinho aqui, gente, não saiu. que tem um lacinho no meio. Eu tava com medo dos vestidinhos assim, que tem laço. O laço soltar na máquina. que bom que não soltou. dobrar e guardar. Que isso? Ué. Ei, ei. Tá até roncando lá. Ah, menina. Tá até roncando lá, gente. Depois que eles acordarem, acho que eu vou dar um banho neles. Porque eles já tomaram banho. Mas eu vou dar mais um. Por isso que eles ficam tristinhos, né? Vai dar o lanchinho da tarde pra eles. Aí eles vão ficar brincando. Não lá fora, gente. Eles nem tão brincando mais lá fora porque é por causa do sol muito forte. Acho que tá aqui dentro com o vestidão. Mas aqui dentro também tá muito calor. Esse aqui agora. As mangas. Aqui em cima. E... Pronto. Vou tomar aqui a colinha dele. Gente, tá ficando uma pilha aqui de vestido. Pronto, gente. Penúltimo vestido. Esse aqui é azul. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui. Pronto. O pelo caiu. Se deixar o pelo em cima muito tempo em cima desse pano aqui vai acabar queimando. Não pode. Agora, gente, o último vestidinho Tá, não é daqui Que essas fitas ficam indo pra fora É o último Das meninas, né? Duas, Sofia e Maria Vitória Que elas dividem as roupinhas, gente Tem umas que são pequenas demais Aí a sua Maria Vitória usa Que não cabe na Sofia Pronto, gente, ó Agora sim, acabou Pronto, gente, eu dobrei todas as roupinhas E ali também tá as outras coisinhas que eu dobrei O ferrinho tá aqui Eu vou desligar ele agora Pronto, e vou deixar ele aqui esfriando E, bom, aqui tá um pote Que eu tava apoiando vocês Tá com açúcar ou sal Bom, gente, aí Agora eu vou Acho que vou deixar as roupinhas aqui mesmo Caso algumas mais sequem aí Eu vou passar Mas o vídeo vai ficando por aqui Já deve estar bem longo, né? Espero muito que vocês tenham gostado, gente Deixa o seu like Caso você tenha gostado E se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito E ativa o sininho das notificações Pra você não perder nenhum vídeo Estar os beijos Arroba três bebês de mamãe Eu vou deixar na descrição Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fiquem com Deus, gente E até a próxima Fui Tchau, tchau